Enquanto o estado de São Paulo vai flexibilizando, o governo do Paraná vai anunciar hoje medidas mais restritivas para o enfrentamento do coronavírus. Mark Souza, da Jovem Pan News, de lá, traz agora as informações para a gente. É com você, Mark. Oi, Kalina. Bom dia para você e a todos que nos acompanham. O texto do novo decreto, que pode definir regras mais rígidas em algumas regiões do Paraná, será discutido pela equipe técnica do governo, com todos os poderes aqui do estado, agora pela manhã. O novo decreto também será uma resposta à justiça aqui do Paraná, que nesta segunda-feira deu 72 horas para o governo do Paraná se manifestar sobre ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado, que solicitou endurecimento nas medidas de combate ao coronavírus e lockdown nas macro-regiões leste, onde fica a capital, e oeste, região de Cascavel, por duas semanas, ou seja, 14 dias. A promotoria de proteção à saúde pública questiona ainda a ocupação dos leitos de UTI em hospitais e alerta que, sem as medidas mais enérgicas, vai faltar espaço para os pacientes que precisam de tratamento no Paraná. Há uma discussão sobre o termo que será utilizado. O governo rejeita falar em lockdown, o bloqueio total, mas a equipe técnica está alertando para a necessidade de se fechar todo o comércio em algumas regiões. As novas determinações do governo do estado já passam a valer a partir de amanhã. Kalina, Thiago.